A Mype Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Mype Cards. O deck estrutural Overlay Universe anunciou mais cartas novas. Eu estou muito ansioso para esse estrutural e uma das cartas novas desse deck é um novo monstro ZS. E hoje vamos conhecer todos os Exal Serveres, então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. Todos os ZS atuam como suporte para o número 39 Utopia e suas formas evoluídas. E também dá suporte ao arquétipo ZW que eu já te mostrei aqui no canal. Agora vamos ver cada um dos servos de Zexal. O ZS Sábio do Sumiço foi o primeiro dessa série, lançado em 2014. Seu efeito diz. Se você controlar um monstro Utopia, você pode comprar um card. Se um ou mais monstros que você controla forem banidos durante a fase de batalha, exceto durante a etapa de dano, você pode banir esse card no campo e depois escolher um desses monstros banidos. Invoque o alvo por invocação especial. E se isso acontecer, bana um monstro que seu oponente controla com 3000 de ataque ou menos. Você só pode usar um efeito de ZS Sábio do Sumiço por turno. E apenas uma vez por turno. Os próximos dois ZS só foram lançados em 2021 em Exaustão Relâmpago. Primeiro ZS Sábio Armado que diz. Se o único monstro que você controla for um monstro de nível 4 que não seja ZS Sábio Armado, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. O monstro Exceed Utopia que foi invocado usando esse card como matéria, ganha este efeito. Se esse card for invocado por invocação Exceed, você pode adicionar um monstro ZW do seu deck à sua mão. Você só pode usar esse efeito de ZS Sábio Armado uma vez por turno. E o outro ZS é o Sábio Ascenso, que diz que se você controlar nenhum card, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Um monstro Exceed Utopia que foi invocado usando esse card como matéria, ganha esse efeito. Se esse card for invocado por invocação Exceed, você pode adicionar uma magia normal, magia de aumento de classe do seu deck à sua mão. Você só pode usar esse efeito de ZS Sábio Ascenso uma vez por turno. Na Animation Chronicles, e talvez para nós na próxima Batalha das Lendas, vai chegar o ZS Sábio Ouroboros, que tem esse efeito. Quando esse card é invocado por invocação normal, você pode ativar esse efeito. Você só pode declarar um ataque durante o resto desse turno. Também invoque por invocação especial monstro número não luz do seu cemitério, mas negue seus efeitos. E se o fizer, equipe tanto esse card como um monstro Utopia que você controla no monstro invocado como magias de equipamento, cada um dando a ele 1700 de ataque. Quando o monstro equipado com esse card por esse efeito declara um ataque ao monstro do oponente, você pode dobrar o ataque atual do monstro atacante, mas destrua-o na fase final. Também na Animation Chronicles, vai vir a catapulta Zexal. E seu efeito diz, invoque por invocação especial monstro ZW ou ZS da sua mão. Então se você controlar o monstro Utopia, você pode fazer os níveis de todos os monstros virados para cima que você controla atualmente, se tornarem 4 ou 5. Se esse card estiver no cemitério, exceto no turno em que foi enviado para lá, você pode banir esse card e um monstro ZW ou ZS do seu cemitério. Então escolha um card que seu oponente controla, destrua-o. Você só pode usar cada efeito de catapulta Zexal uma vez por turno. E no deck estrutural vai vir o ZS Hope Sage, ou provavelmente ZS Sábio Utópico, que é um monstro Exceed que precisa de 2 monstros de nível 4. E seu efeito diz, você pode desassociar duas matérias desse card. Invoque por invocação especial monstro ZW ou ZS do seu deck. Também pelo resto do turno, você não pode invocar por invocação especial monstros do extra deck, exceto monstros Exceed. E nem atacar, exceto com monstros número. Você só pode usar este efeito de ZS Sábio Utópico uma vez por turno. Se um monstro Exceed Utopia ou Utópico que você controla cujo atributo original é Luz, seria destruído por batalha ou efeito de card, exceto ZS Sábio Utópico, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério. O estrutural também anunciou dois novos suportes. O contrato do destino, que mostra o portão do destino sendo aberto e várias cartas de números sendo lançadas para fora. Entre elas, o número 39, Utopia. E seu efeito diz, cada vez que um ou mais cartas que você controla for destruído em batalha ou efeito de card, coloque um marcador chave do imperador nesse card. Máximo 1. Se seu oponente invocar monstros do extra deck, você pode remover um marcador de chave do imperador desse card. Envie um portão do destino da sua mão, um deck ou campo virado para cima para o cemitério. Se o fizer, invoque por invocação especial monstros Exceed Utopia ou Utópico do atributo Luz do seu extra deck. Se você fizer isso, associe esse card a ele como matéria. Isso é tratado como a invocação Exceed. Você só pode usar este efeito de contrato do destino uma vez por turno. A arte e o efeito desse card são uma referência ao primeiro episódio dos Exxon, quando Yuma faz o contrato com o portão e o abre com a chave do imperador, lançando os números e o astral para o mundo humano. E finalmente a proteção dos números, que mostra os pilares dos números no interior do dirigível da dimensão diferente. E seu efeito diz, quando um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro é ativado enquanto você controla um monstro Exceed Número, negue a ativação. E se o que você fizer destrua aquele card. Se um monstro Exceed Número que você controla for destruído por batalha ou efeito de card, enquanto esse card está no cemitério, você pode baixar esse card, mas bana-o quando ele deixar o campo. Você só pode usar o efeito de proteção dos números uma vez por turno, e apenas uma vez naquele turno. E esses são os ES e as novas cartas que vão chegar no deck estrutural do Utopia. E já foram confirmados alguns reprints que virão nesse deck, como o número 39 Double Utopia, a Gagaga Sister, o ZW Lightning Blade, o ZW Tornado Bringer, o ZW Azura Strike, o Kage Tokagi, a Rede de Emergência da Academia Gagaga, o Portão do Destino, a Dois Passos para a Eternidade, o Número 99 Dragão Utópico, o Número 32 Dragonete Tubarão e o Número 62 Dragão de Fóton Primordial de Olhos das Galáxias. E aí, o que achou dos ES e dos novos suportes para Utopia? Ultimamente ele tem recebido muito suporte, como eu falei no outro vídeo do Utopia. Fique de olho nessas cartas e se você gosta da invocação Exceed, pegue-as porque esse deck vai ser muito relevante em breve. Agora, é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal e se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!